Música Se Tom Jobim fosse uma cria do complexo do alemão Ou então do nordeste de Amaralina Ou então do Capão Redondo Como ele escreveria suas águas de março Como seriam suas rimas Penso que por certo seriam outras águas de março Seriam outras rimas E Tom Jobim Tom Jobim escreveria assim É pó, é pedra, é o fim do irmãozinho É um resto de corpo, é um pobre neguinho É um bocado de vício que o deixa pior É a noite sinistra É o caos sol a sol É a barriga roncando É a velha peleja É a polícia chegando É a mira certeira É a minha gente gritando É a maior choradeira É a minha ira aquecendo É a minha alma sedenta É queto, jeje, nagô É a fé curandeira É a batalha sem fim Da negona guerreira É meu povo estudando e tirando de letra Invadindo a facu com a mira certeira É daquele jeitão É daquele jeitão na função Sem bobeira É o livro na mão pra fazer bagaceira É a inversão de papel É a reparação É a frisa pulsante É a disposição É o quilombo moderno É o novo caminho É o criou Ensinando tudinho pro novinho É estreito É reto É dandara chegando É zumbi Com o exército estrategiando É o morro acordado É o asfalto roncando É a luz do amanhã É o gueto mandando É bicudo É bicuda É a cara amarrada É a favela Formal e informal Dando as cartas É o terreiro cuidado Revitalizado É o intolerante Carado Enjaulado É o preto velho Em paz no divã É o amor sem miséria Manhã Pós-manhã São outras águas de março Fechando o verão É promessa de vida No meu coração Uau Sempre impressionante Abrir a coluna IP Afro Com as teciduras Do nosso poeta Meu Sou Santos Muito obrigada Muito obrigada Mais uma vez Afronautas Boa noite Boa tarde Bom dia Para quem assistiu Em outros horários Sejam todos muito bem-vindos Todas muito bem-vindas Todos muito bem-vindos A mais uma transmissão ao vivo Do nosso pensar Africanamente Essa nossa ferramenta Essa nossa ferramenta Essa nossa ferramenta De disseminação De conteúdos De história Cultura Tradição Ancestralidade É de afirmação Das nossas lutas Por equidade E justiça Hoje está de volta A coluna IP Afro Com esse tema Gente De uma pertinência incrível A resistência negra Ao projeto De exclusão Racial Há pessoas Que não enxergam Os nossos processos De luta E resistência Mas eles Nos trouxeram Até aqui E vamos conversar Um pouco sobre isso Já já Trago aqui Para a sala A professora Elisa O convidado E as convidadas De hoje Só rapidamente Cumprimentar O pessoal Que está aí Nos acompanhando Que chegou primeiro Já pedindo a vocês Né gente Vamos compartilhar Geral Nós estamos No Youtube Estamos também No Facebook Aliás Ainda não estamos No Facebook Mas vamos entrar Agora no Facebook Deixa eu só programar Aqui rapidinho Pronto Estamos no Youtube Estamos no Facebook Do Pensar Africanamente Onde você estiver É só pegar o link E compartilhar Compartilha Nas suas redes sociais Nos seus grupos Avisem as pessoas Que nós já estamos Ao vivo Óbvio que as pessoas Seguem vocês Confiam em vocês E virão Para cá Assim que souberem Que já estão aqui Já cumprimentar A Bárbara A Bárbara Porfirio Rosinete Santos Márcia Que saudadeira Que saudades Que bom que você está aí Maria José Menezes Nossa querida José Menezes Muito bom Gente Estamos começando Com boa audiência Pessoal do Renascença Preta Boa noite Quilombo E essa audiência Vai aumentando Quanto mais Vocês vão Compartilhando Então compartilhem Compartilhem Sem dó Façam como o pessoal Que fica votando No BBB Entendeu? Dedo, 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 dedo Vamos compartilhando E arrastando Geral para cá Deixa eu já puxar Para a sala Então Professora Elisa Bianca Santana Professor Hélio Santos E professora Ana Flávia Aqui estamos nós Para o nosso diálogo De hoje Deixa eu fazer Aquela rápida Apresentação Resumida De cada uma das pessoas Que estão aqui E enquanto isso A audiência aumentando A audiência aumentando Nelson Lopes Nos acompanhando De Cuiabá Rosinete De Belém do Pará É assim Norte Assum do Brasil Daqui a pouco Chega aí Para estar conosco Bom Professor Hélio Santos Poxa vida Estava quase um assédio meu Convidando ele Para vir no canal Finalmente Olha ele aqui A convite da professora Elisa Ele que é doutor Em administração Professor do programa De pós-graduação Em educação Do Instituto Superior De Educação Ocidente Salvador Bahia Atua na área De administração Com ênfase Em responsabilidade social Corporativa Com ênfase Nos temas Ações afirmativas Responsabilidade social Gestão da diversidade Desenvolvimento humano Com ênfase Na diversidade racial E políticas públicas Presidente do Instituto Brasileiro Da diversidade Organização sem fins lucrativos São Paulo SP Edita o blog Brasil De carne e osso É diretor De relações Institucionais Da holding Social Vale do Dendê Salvador Bahia É membro Do SCORE Solidarity Council On Racial Equity Estados Unidos Membro do Conselho Deliberativo Doxfam Brasil Autor De vários livros Entre eles A busca de um caminho Para o Brasil A trilha Do círculo vicioso E a resistência negra Ao projeto De exclusão Racial Bianca Santana Mais uma vez Aqui conosco Muito obrigada É jornalista Doutora em ciência Da informação E mestre em educação Pela USP Diretora executiva Da casa Sueli Carneiro Que acompanha a coalizão Negra por direitos Comentarista Do jornal Da cultura Autora De Arruda E Guiné Resistência Negra No Brasil Contemporâneo E também Continuo Preta A vida De Sueli Carneiro Mais um livro Quando eu Quando me descobri Negra Professora Da pós-graduação Em estratégias De comunicação Digital Da fundação Getúlio Vargas Professora Ana Flávia Magalhães Pinto Mais uma vez Aqui conosco Neste momento Diretora Do arquivo Nacional É doutora Em história Pela Unicamp Professora Do departamento De história Da UNB Atua nos programas De pós-graduação Em história E direitos humanos Da UNB Coordena A regional Centro-Oeste Do GT Emancipações E pós-abolições Da ANPU E integra a rede De historiadores negros E historiadoras negras É autora Do livro Escritos de Liberdade Literatos Negros Racismo e Cidadania No Brasil Oitocientista Muito bem Vocês olham E falam Nossa Mas que bio Mais resumida Para a trajetória Dessas pessoas É assim Né gente A gente tem que Resumir E não Gente A professora Elisa De novo Não Né professora Elisa Que da vez passada Eu não li sua mini view Tava em outra página Agora eu vou ler Professora Elisa Larquin Nascimento Mestra em Direito E em Ciências Sociais Pela Universidade do Estado São Sankofa A Dinkra Sabedoria em símbolos africanos E a Bidias Nascimento A Luta na Política É curadora Do Museu de Arte Negra Online E participa Da curadoria Da exposição A Bidias Nascimento E Museu de Arte Negra Realizada em parceria Do Ipeafro Com o Inotin Agora sim Então eu dizia Gente Que a trajetória Dessas pessoas É muito grande Se eu fosse ler tudo Nós não as ouviríamos E estamos aqui Para ouvi-las Então já passando Para a professora Elisa Larquin Nascimento Lembrando a vocês Que ainda dá Para participar Do sorteio do livro Vou colocar aqui Para vocês Como fazer Para participar Vocês vão ter que ir Lá no Instagram No perfil Ipeafro E interagir Lá no perfil Ipeafro Que vocês já estarão Automaticamente participando Professora Elisa Bem-vinda de volta Por favor Muito boa noite Professora Silvania Euclênio É sempre um grande prazer Poder saudá-la Assim no início Dos nossos encontros No canal Pensar Africanamente Hoje Nós estamos Eu moro aqui Perto de uma igreja Possivelmente Vocês estejam ouvindo Um sino Que hoje Por conta dos calendários Da Páscoa É capaz De ficar um tempo Mas daqui a pouco Termina Muito boa noite Professor Hélio Santos Um querido companheiro De muitas De muitas andanças De muitos Caminhos Trilhados Juntos Eu já disse antes Que eu estou muito Emocionada Com esse encontro Porque Traz para mim Momentos Momentos importantíssimos Que são da nossa vida Mas que são também Da história do Brasil E da história do mundo Portanto Então Eu agradeço Hélio A sua Presença aqui A sua afirmação De Enfim O seu engajamento A gente nem agradece Porque isso é uma É um fenômeno Como o tempo Então A gente Sabe Dele A gente Sabe Desse compromisso E de Tudo que você Vem construindo Então Agradecendo A sua presença Aqui É agradecer Tudo isso E Ana Flávia Nossa doutora Professora Ana Flávia Magalhães Pinto Obrigada Por sua presença Hoje Diretora Do Arquivo Nacional O Arquivo Nacional É uma instituição Para nós Para o IP Afro Muito Importante Querido Porque A instituição O Arquivo Nacional Foi o local Onde nós fizemos A exposição Abdias Nascimento Memória Viva Nos 90 anos De Abdias Em 2004 E nós fizemos Na verdade A primeira grande Exposição Cultural Quando o Arquivo Nacional Entrou Ocupou O prédio Que era O antigo A antiga Casa da Moeda E foi restaurado No momento Naquele momento Cheio de esperança E de novidades Daquele início Do primeiro Mandato Do presidente Lula E nós entramos lá E fizemos uma Exposição enorme Com duas salas grandes Só para as pinturas Depois Ocupamos Os antigos Cofres Da Casa da Moeda Lá embaixo No subsolo E lembro que Foram várias salas Nós tínhamos Só para o Museu De Arte Negra Quatro salas Uma sala De Cristos Negros Uma sala Da coleção Museu de Arte Negra Uma sala Chamada Estética E Negritude E uma outra sala Que eram só As obras em papel Da nossa coleção Do Museu de Arte Negra E naquela sala Havia uma janela Que dava para o piso A doutora Ana Certamente já conheceu Essa sala Que tem uma janelinha Que dá para o piso Para o lugar Onde aquele trilho Do trenzinho Que portava Que carregava O ouro Para fazer as moedas Então tinha aquele Aquele bondezinho Aquele carrinho Que passava ali por baixo Naquela sala E as outras salas Eram dedicadas Ao teatro experimental Do negro Ao movimento negro Do século XX Em geral Enfim Então o Arquivo Nacional É um lugar Onde a gente Deu pontapé Para essa exposição Ir para Brasília E também para Salvador Então tem um Um lugar Assim muito importante Para o Ipeafro Então Saudamos A nova direção Uma mulher negra A doutora Ana Flávia Na direção Do Arquivo Nacional E eu não posso dizer nada Antes de agradecer também A equipe do Ipeafro A professora doutora Clícia Maria Augusto de Miranda Que nos ajudou a construir Todo esse encontro Ao Júlio Ricardo Menezes Silva Que trabalha com a coordenação da comunicação A Maria Eduarda Duda Nascimento Que está conosco aqui No sorteio A Deise Gomes A Deise Gomes Que é a nossa embaixadora Para a sociedade civil Vamos dizer E a Duda Matar E o Genésio Enfim Emilson Santos Que sempre está junto Então Meus agradecimentos Nossos agradecimentos A toda a equipe Do Ipeafro Professor Hélio Santos Quando eu Soube do livro Quando eu vi o livro Eu lembrei Porque é este livro aqui O livro que fala De 200 anos do Brasil A resistência negra Ao projeto de exclusão racial E esse título Já vem Com uma afirmação Muito importante Que é Essa De que nós Somos testemunhos De um projeto O projeto de exclusão racial Que é algo que Já Já se opõe Já se contrapõe A ideia da tal Da democracia racial Que tantos anos Nós lutamos Para tentar derrubar Mas esse Brasil 200 anos Vindo No bicentenário Da independência Hélio Me lembrei Me lembrei Muito do Abdias Que Quantas vezes Quantas vezes A gente assistiu A ele Dizendo que Todos esses marcos Da história Do Brasil Deixaram O negro Fora Então é um projeto De exclusão racial Tanto a independência Como depois Cada uma das Cada um dos passos Sempre celebrados Como marcos Dessa história São marcos Dessa exclusão Da população negra Então ele falava Dos símbolos Dos símbolos Dos hinos Nós temos Sabemos daquela O quadro O que é o chosse Que ele Pega a bandeira brasileira E coloca no lugar De ordem E progresso O que O que O que Ou seja Esses símbolos Esses hinos Tudo isso E eu lembro Eu vou deixar o Hélio Contar essa história Porque Eu não estava presente Nesse momento Mas o Hélio Lembrou uma vez Comigo De um certo discurso Que o Abdias fez No Palácio dos Bandeirantes Falando de certos símbolos Também Então eu queria provocar O Hélio Com essa Pequena lembrança E Eu acho que A minha tarefa aqui É ouvir Mas eu gostaria De fazer uma coisa Enfim Que me parece Um pouco de ritual Mas que eu acho Muito importante Que nossa audiência Saiba De cada um E cada uma Dos contribuidores Para esse livro Porque o livro É muito rico O livro É um livro Que traz O depoimento O pensamento As reflexões E as criações De tantos intelectuais E artistas negros Então Essa característica Da coletânea Me encantou Me encantou Porque nós temos aqui poetas Nós temos aqui Romancistas Nós temos aqui Cronistas Temos aqui Também pensadores De várias Dos vários Das várias áreas De investigação E de pensamento Das ciências sociais Sobretudo Então nós temos Ana Maria Gonçalves A nossa escritora Que hoje estamos No Rio de Janeiro Quem não viu ainda E pode vir para o Rio de Janeiro Ou está no Rio de Janeiro Não deixe de ver A exposição Que ocupa agora Todo um andar Do Museu de Arte do Rio Que é Um defeito de cor E a exposição Está belíssima Vale a pena Então A autora Desse clássico Da literatura brasileira Escreve O nome do pai Um ensaio criativo A Mauri Mendes Pereira Nosso companheiro De muitas lutas Escreve Unidade na diversidade E na luta Um desafio Para o movimento negro Ana Flávia Magalhães Pinto Vem com Por uma história Que confronte Memórias Desumanizadoras Construídas pelo racismo Aniele Franco Além do genocídio O Brasil de Marias Marielles E Malês Bianca Santana Dispassar O que nos assombra Eleger quilombo Nos parlamentos Eu lembro desse momento Olha que quilombo Que foi esse Carlos Alberto Medeiros Protagonismo negro Conquistas e desafios De uma luta secular Celso Luiz Prudente E Ana Vitória Luiz E Silva Prudente O comportamento civilizatório Do afrodescendente Versus O segregacionismo Imagético Do eurocaucasiano Conceição Edaristo Independência do Brasil Uma Pátria de Muitos Gritos Cida Bento Independência Branca E Morte Negra Denis de Oliveira A mefricanidade E resistência secular No Brasil Djamila Ribeiro A urgente democratização Das mídias Uma abordagem Gaspariana Edna Roland Nossa amiga Que esteve conosco Na África do Sul Na Hélio 20 anos de transformações Em 200 anos de história Eliane Barbosa Da Conceição A Parábola Do Estado Malvado Tributos E a População Negra No Brasil Esse é um assunto Muito importante Eliane Opa, desculpa Elias Elias de Oliveira Sampaio Nosso amigo Da administração Da economia Que grito foi esse 200 anos Sem igualdade Sem democracia E sem desenvolvimento Cucci Luiz Silva Nosso grande Escritor De poemas E peças dramáticas A Independências Do Brasil Jaqueline Gomes De Jesus Que esteve conosco Na nossa exposição Em parceria Com a UNEB Em Brasília Dos julgamentos Da inquisição Aos das urnas A resistência LGBTI Mais Negra Brasileira Aí vamos em frente Joel Zito Araújo Um cinema negro Para decolonizar O Brasil E a resistência Negra Ao projeto De exclusão Social Por padre José Enes De Jesus E o nosso Professor Cadenguele Munanga Qual é o lugar Do negro No Brasil Depois de 20 anos De 200 anos De independência Marcilene Garcia De Souza O esquema Racista De fraudes Um golpe Na política De cotas Esse é um tema Muito importante Para a gente Mário Teodoro Que esteve conosco Na Silvani No ano passado Falando sobre Seu clássico Clássico livro Um economista Que escreve Um clássico Para o pensamento Econômico Do Brasil A sociedade Desigual Democracia Ou autoritarismo Aí nós temos Denise Carrascosa Que é uma querida Uma querida Nossa Nove Eguns Dançam entre Necro E IQ Políticas E no abolicionista Para o bicentenário Da independência Entre aspas Do Brasil Entre aspas Micael Ou Michael França De pai para filho A meritocracia Hereditária Um assunto Também muito importante Todos eles Nível à luz Minha comunidade É pirajá Independência Ou morte Renato Ferreira Nosso Ogum Da educação Independência Independência Liberalismo Na lei Cativeiro Na raça A luta Por justiça Racial No Brasil E temos Ronilson Pacheco Uma denúncia Profética Contra 200 anos De políticas De políticas Racistas De segurança Pública Entre aspas Samuel Vida Samuel Vida Racistocracia Veja só Que neologismo Assim Perfeito Racistocracia O verdadeiro nome Da democracia Que se alimenta Do racismo Sueli Carneiro Vem com Independência Ou morte Elisa Lucinda Revolta das Lucindas Valdirene Assisa Nossa grande Advogada E procuradora A dívida Histórica Do escravismo Walter Silvério Nosso historiador Do projeto Da Unesco Estelionatários De sonhos Estelionatários De sonhos E Zélia Amador De Deus A nossa Querida Vice-reitora Da Universidade Federal Do Pará Fala Sobre independência Sem escravidão Como seria E o nosso Livro Se encerra Com o ensaio Do nosso professor Hélio Santos Que eu acho Que vale a pena Dar uma pequena ideia Porque ele fala De um novo acordo Para a equidade racial No Brasil Essa é uma proposta Importantíssima E ela começa Pela análise Da exclusão Da população negra Como uma estratégia De desenvolvimento Que certamente Deu Deu Um desenvolvimento Muito Muito tacanho Muito prejudicado Por essa escolha A covardia Como peça-chave Do projeto De nação Veja Olha São coisas Que eu não tenho Tempo de falar Mas que assunto Para a gente pensar A partir Das propostas Do Hélio Santos Aqui O racismo Sistêmico Inercial Como cimento Da construção Do Brasil E aí vem Um novo acordo A proposta De um novo acordo Para a equidade racial E termina Com ações Afirmativas Sistêmicas Então Esse pequeno Eu estou Atiçando Assim O desejo Dos nossos Da nossa audiência É um livro Que todo mundo Precisa Conhecer Nós vamos ter Duas pessoas Hoje Que vão ser Presenteados Agradecendo A parceria Da nossa editora Jandaíra Que é a editora Que publica O livro Em parceria Com o Instituto Saré E a Jandaíra Me parece Que ela Não sei Se ela Inaugurou Ou não Mas o selo Sueli Carneiro Dentro da editora Jandaíra É o selo Desse livro Então Gente Com essa Pequena introdução Eu passo A palavra Para vocês Obrigada Professora Elisa Se não deu vontade Gente Eu não sei O que é que vai De alguma forma Cutucar vocês Não Porque eu fiquei Aqui assim Encantada Com tudo Que esse livro Nos traz Olha o professor Hélio Santos Teve um probleminha De conexão Mas já está voltando Conceição Leal Gente Vocês trouxeram Conceição Leal Ao canal Peçar Africanamente Está aí no chat Que honra Comprimentando O professor Hélio Santos Dizendo que Essas aulas dele É uma aula Orgulho Do movimento negro Do Brasil E temos que ter mesmo Não é minha irmã Vamos dar um minutinho Só para ver Se o professor Hélio consegue retornar Senão a gente já Dá sequência E ele fala Depois Mas vamos aguardar Um minutinho aí Enquanto isso Gente Podem compartilhar À vontade E aquele dedinho Para cima Sabe Positivo Vocês já deram Parece nada Mas isso nos ajuda A impulsionar O algoritmo Então Positivo Like Dedinho para cima Por favor Além de compartilhar Professor Hélio Está voltando Opa Aqui está ele Aqui a gente cai Mas levanta rapidinho Por favor Professor Hélio Seja bem-vindo Finalmente Não pensar a ficar na mente É contigo Espera aí Seu microfone Seu microfone Está fechado Isso Perfeito Fecho Isso Ok Ok Está ótimo Eu quero Dizer Silvani Da alegria Eu sei Eu sei Que a nossa Elisa Larquin Se emocionou E faz sentido Porque Realmente O título Dessa obra Remete Todos nós Abdias do Nascimento Não tem como Eu quero primeiro Cumprimentar A todos Que estão aí Presentes E Agradecer Você Silvani Por essa oportunidade Eita Professor Hélio De repente Não estamos te ouvindo Estávamos te ouvindo Ainda agora Vamos ver Não estamos te ouvindo Vamos ver Deixa eu te pedir Professor Hélio Para sair Entrar de novo Para ver se resolve A gente não está te ouvindo Mas acho que ele também Não está me ouvindo Não estamos te ouvindo Deixa eu colocar Deixa eu colocar Aqui Não Não estamos te ouvindo Poderia Vamos ver E olha que o esforço dele Hoje foi imenso Porque Teve problema De energia elétrica Lá em Salvador Às 18 horas Ele estava me ligando Para ver se a gente resolvia Encontrava uma forma De ele entrar Deu certo Mas de repente A gente não Estamos conseguindo ouvi-lo Deixa ele Precisa entrar de novo Acho que eu vou dar Uma ligadinha para ele Ele está aqui Agora a gente não está vendo Nem isso Ele saiu Deve entrar de novo Rapidinho Enquanto isso Gente É para aumentar a audiência Para quando ele começar Efetivamente a falar A gente já está aqui Batendo a audiência Então Vamos compartilhando Vamos lá E aproveitando Que a professora Ana Flávia Está aqui Que é da rede De historiadores negros Historiadoras negras Quinta-feira Volta a coluna Nossa história conta Nossa parceria Riquíssima Com a rede HN Vamos ver Professor Hélio Sua câmera está fechada Vamos ver Nós estamos te ouvindo Sua câmera está fechada Fechada Vocês estão me ouvindo Isso Ouvindo e reto bem Silvani E eu ouvia você Perfeitamente Eu vou ser rápido Exatamente Porque eu acho Que eu terei novamente Outros problemas aqui Então Eu queria dizer Da minha satisfação De estar aqui hoje Estar aqui Vejam a minha sorte Com quatro mulheres De gerações diferentes E que eu admiro muito Na mesma noite Então é para mim Muito especial Falar dessa coletânea Elisa Ana Flávia Bianca E Silvani O que eu queria dizer É que Uma parcela significativa Da inteligência negra brasileira Não poderia ficar calada Diante do bicentenário Da independência E É importante Que a gente saiba Que a exclusão do negro Ela faz parte Da estratégia De desenvolvimento Do Brasil Não é Portanto Uma coisa Banal Quem analisar E eu estou aqui Diante de De uma historiadora A lei Áurea A lei 3.354 É uma lei lacônica Que tem dois Dois artigos Talvez seja a peça jurídica Mais curta Da história jurídica Do Brasil Dois anos depois Do decreto 528 Ainda na Ali na Ali na república Na boca da república Há um artigo Com 43 artigos Oferecendo prêmios Cuidando da indigração Então nós tivemos No Brasil Políticas de ação Afirmativas Às avessas Então Um pouco adiante Nós tivemos A lei 847 Que é o código penal Que tem um capítulo Lá Na frase Dos vadios e capoeiras Essa é uma peça Que se di para o Museu do racismo Brasileiro Quer dizer Como eles Queriam realmente Derreter Como denunciou Abdias O tempo todo Qualquer Presença negra A capoeira Hoje está Em 155 Países A ONU Está credenciada Em 190 A capoeira Hoje é orgulho Nacional Mas essa perseguição À capoeira É a mesma Que aconteceu Com o samba Então O que o Brasil Tem de melhor É precisamente Aquilo que foi Perseguido Mas eu queria Falar aqui Rapidamente De vontade Política Quando as pessoas Desejarem ter Um exemplo De vontade Política Eu recomendo O seguinte 21 anos Depois A república Brasileira Não estava Satisfeita Com o resultado Da imigração Em 1911 Portanto Há 111 Anos atrás Esse é um decreto Que vale a pena Anotar É o decreto 9081 Que cuidava Do povoamento Serviços De povoamento É um decreto Que tem 277 Artigos Bianca Veja A Constituição Atual Tem 250 Artigos Então ali Manifestava-se Uma vontade Política Efetiva De incluir As múltiplas Etnias Europeias Que para aqui Aportaram Então Como Isso não foi Estendido Todo esse esforço Havia prêmios Havia artigos Que falavam Em recursos Havia inclusive Um prêmio Depois de algum tempo O imigrante Depois de conquistar Sua terra própria Ele tinha uma passagem Ele com a família Até o país de origem Durante um tempo Para ele passear Ou seja Nós tínhamos assim Todo um esforço Um empenho Com a área sanitária Com o cuidado Que aqueles europeus Empobrecidos A maioria analfabeta Merecia Como isso não foi Estendido Aos negros E também Aos indígenas A partir daí O nosso apartheid Se consolida A partir dali Então eu quero dizer O seguinte Que quando a gente Traz pessoas Tão diferentes Como a nossa Elisa Leu Como Sida Sueli O Cout Sérgio Amador Conceição Evaristo Cabin Guelê Bunanga Walter Silvério Estou falando Da velha guarda Mário Teodoro Ana Maria Gonçalves Amaury Pereira Carlos Medeiros Padre Enes Elisa Lucinda Denis de Oliveira Edna Rolan Quando eu estava Um time desse Eu comecei Eu quero dizer Aqui Confessar para você Bianca E Ana Flávia Eu falei Olha Eu devo ser bom Em alguma coisa Porque trazer esse time todo Aí eu consigo trazer O que nós temos de melhor Da nossa juventude Que é a Nília Luz Aqui da Bahia A Bianca Ana Flávia O Michael França A Aniele Franco E trazemos também O pessoal intermediário Que já está em algum tempo Como Elia Sampaio Como a Eliane Barbosa A Marcelene Garcia A Djamila Ribeiro A Denise Carrascoza O Samuel Vida O Renato Ferreira E é lógico Que eu devo ter esquecido Alguém Mas trazer esse time todo Foi realmente Uma tarefa Imensa E eu não me decepcionei E isso Ou lendo Eu tive que ler De uma maneira Bastante rápida Todos os originais E isso me remeteu A uma coisa simples Que eu não vou falar As pessoas Precerem comprar o livro Porque é isso mesmo Um livro Com 33 artigos 34 ensaios 34 ensaístas 5 ensaios São artísticos E 28 São ensaios teóricos Artigos pequenos A sugestão Que eu fiz Como organizador Do livro Na verdade Eu não sou organizador Nada Eu sou ensaiador Eu sou um esforçador Eu sou Antes de tudo Uma pessoa De muita sorte Porque eu não só Convocava alguns E cobrava de alguns Para cobrar de outros Então Sueli Carneiro Cida Bento Isso é a vantagem De ter autoridade É isso aí Então eu não só cobrava Como pedia outros Para cobrar Porque nós tivemos Que fazer isso De uma maneira Muito rápida O resultado foi extraordinário Então É isso que eu quero dizer Eu Tive a ousadia De apresentar Um novo acordo Para a equidade racial Em que eu coloco Dez tópicos E que eu não vou Descrever aqui Mas nós temos Hoje Novas pautas Para o movimento negro Uma delas É Referendar E batalhar Pela universidade pública A universidade pública Não era a nossa Elisa Lá atrás Mas hoje A universidade pública É uma conquista nossa E nós não podemos permitir Que ela seja sucateada Agora que nós estamos nela Então Hoje nós temos Nova pauta Uma das pautas É maximizar A excelência Da universidade pública Além disso Nós temos também Que pensar Num plano nacional Da juventude negra viva E eu cito aqui Dez itens Eu penso em universalizar O ensino infantil Eu penso também Em desenvolver programas Para o ensino médio Eu penso num programa De apoio à economia informal Eu sugiro Novas políticas afirmativas Políticas afirmativas financeiras Estou me referindo ao BNDES Enfim Eu cumpro ali Uma peço também Ampliação das cotas Não acho que as cotas Devem ir até 2032 Desde sempre Nós discutimos Que as ações afirmativas Na universidade Deveriam durar 30 anos Que é tempo Para um país Tão tardio como o nosso Portanto A minha proposta É até 2042 Assim como As ações afirmativas Ligadas aos concursos públicos Devem ir até 2044 Precisamente devido A um país Tardio como o nosso E que, portanto Necessita fazer bem Esse trabalho O trabalho De políticas afirmativas Eu falo Que o racismo sistêmico E inercial É o cimento Que cola com firmeza A construção do Brasil Quero te lembrar, Elisa Que praticamente Quase todos os artigos Citam Abdias Nascimento Quando não cita diretamente Ele comparece O tempo todo Em todo o texto O título já remete a ele Portanto Ter você Que foi companheira dele De vida e de luta Há tanto tempo aqui Também me emociona muito Temos estado Sabe A Elisa queria que eu lembrasse aqui A única vantagem De envelhecer Dentre outras coisas É você ter casos Para contar Quando o Conselho Da Comunidade Negra Nasceu Em 1984 Portanto Há 38 anos atrás O primeiro órgão Que o Estado brasileiro Formalmente Constrói Para trabalhar Com a desigualdade racial Abdias foi O orador De honra Que nós trouxemos E no Palácio Dos Bandeirantes Abdias Arremetia Toda a nossa energia Contra o que os bandeirantes Fizeram E no alto Tinha assim Eu olhava No alto Em mármore Ali naquele grande É um grande auditório Tem estátua Uma estátua De borba gato De mármore Eu fiquei com medo De ela cair na cabeça De Abdias Porque Abdias Atacava os bandeirantes No Palácio Dos Bandeirantes Do lado do governador E ele não atacava Ele dizia exatamente O que é que os heróis Bandeirantes foram Para nós negros Então Mas eu não vivi Só isso Com Abdias Se tiver tempo aqui Eu quero falar Do Exu de Cape Town E para Bianca E a Ana Flávia Ficarem com a inveja Nessa nossa saída Água do Sul O nosso grupo Teve dois almoços Com Nelson Mandela Dois Para vocês saberem E ele tinha deixado Recentemente A presidência Ele já era um cidadão comum Vinha com aquelas Camisas coloridas Com aquele sorriso enorme Duas vezes Mas também tivemos Coisas fantásticas Eu acho Que o Exu de Cape Town É bom saber Que Cape Town Tem a mesma A mesma latitude De Curitiba De Curitiba Portanto Faz muito frio E nós vivemos ali Não é, Elisa? Um fenômeno fantástico Abdias Que tem Uma Que tem uma Feição tão grande Com o Exu A gente percebe Isso na obra dele E nós tivemos A visita do Exu de Cape Town Que aconteceu E as coisas Aconteceram bem Porque dentre As pessoas Que estavam lá Estava Sueli Estava o Ibanir Do Santos Que é Babalaô E a gente fez Com que Exu Ali na África Ficasse pelos céus Da África Mas eu vivi isso E Elisa Larquim Diva Moreira Sueli Carneiro Cida Bento Edson Cardoso Todos nós Estávamos lá E presenciamos isso Abdias E o Sérgio Martins São dois que não estão Mais entre nós Fisicamente Mas o que eu quero dizer É que O tempo que nós tivemos Para levar essa obra A Resistência Negra Ao Projeto de Exclusão Racial O que me impressionou Foi como as pessoas Atendiam Elisa Na medida em que eu Convocava as pessoas E dizia a intenção As pessoas todas Estavam ali Naquele ano No ano eleitoral As pessoas estavam ali No mês 7 No mês 8 Todas elas Super atarefadas Mas todas elas Atenderam Então eu quero Eu já tinha agradecido A Ana Flávia E a Bianca Porque ter nós aqui Na obra Foi extremamente Gratificante Eu tinha que ter Esses talentos novos Como as duas Como a Aniele Franco Todas elas Atenderam E para mim Para Cabin Guelê Para Sueli Para Cida Para os mais velhos Têm estado Com esse grupo Mais jovem Na mesma obra Isso também Nos fez muito bem Ao coração Então eu não quero Falar Do meu artigo Mas quero Apenas lembrar Que a gente Busca propor Um novo acordo Para a equidade racial Um new deal A gente entende Que nós Não aceitamos mais Band-aid Para curar Fraturas expostas Nós estamos agora Diante de um governo Francamente favorável A nossa pauta Penso que o movimento Negro brasileiro Neste momento Tem que ousar E ousar Nunca foi ser Irresponsável Nós sabemos disso Sobretudo a coalizão negra Por direitos Que faz parte Do artigo da Bianca Ela vai dizer que Nasce ali No olho do furacão Bolsonarista Em 2019 Que foi para a rua Que enfrentou o frio Enfrentou a covid Numa época Que morriam Duas, três mil pessoas Por dia Então eu quero dizer Que o que foi Muito interessante Para mim E isso Eu não vou deixar De falar Ana Flávia E Bianca É ver como O artigo de vocês Dialoga Sem que vocês Tivessem combinado Nada Isso é muito interessante Porque as duas Falam em desencabar História E só uma dica Ana Flávia A Cida Bento Diz que quer começar A fazer coisas diferentes Eu vou propor Ela que a gente Vire roteirista Porque aquela figura Maria Joaquina Que você traz No seu texto Me encantou Quer dizer Que história é esta? Que mulher é aquela? E a gente sabe Que nós temos Grandes histórias No Brasil todo A gente sabe Que aqui na Bahia A Associação dos Desvalidos Que tem este nome Porque é a imandade De nossos teólogos Desvalidos Durante meio século Conseguiu tirar Mil irmãos nossos Escravizados Mil irmãs nossas Que estavam escravizadas Ou seja Isso aconteceu Durante meio século Há 180 anos atrás Isso não ter merecido Ainda uma novela Das grandes redes De televisão Isso não ter virado Minissérie Importante Fatos como este Eu acho que Eu acho que também Este é o momento De a gente ousar E fazer com que isso De uma maneira grandiosa Fazer com que a população brasileira Como um todo Saiba dessas histórias É isso que eu quero dizer Eu fui um privilegiado, Elisa Porque consegui albergar Várias pessoas Pessoas que eu sempre amei Consegui trazê-las Todas vieram E todas vieram com muita alegria Então eu acho que Me chamar de organizador Do livro Não é adequado Eu sou um animador Desse tema Porque Na verdade Eu sou místico E uma energia Muito importante Me dizia Esses 200 anos Não podem passar Em branco Literalmente Eu acho que Ter estado aqui Com essas pessoas Foi um privilégio Eu fechei em 2022 A eleição de Lula Foi apenas A cereja do bolo Porque foi um ano De coisas que eu gostei De ter feito E quero reiterar Aqui o agradecimento Silvani Eu não falei Da obra em si Eu tive que falar Dessas coisas De Abdias De Abdias Na África do Sul Falando Do papel dele No Senado Que ele fazia discurso Para as paredes Que ele falava Agora eu estou falando Com zumbi E ele denunciando O racismo no Senado Abdias esteve Em todos os lugares Onde ele passou Ele foi o ativista As pessoas Precisam saber O senador Abdias Nascimento Tem que saber Do trabalho dele Em todas as esferas O raio de luz Que ele foi Quando ele passou Aqui pela terra E ele viveu Muitos anos E estimulou A todos nós E para mim Bianca E Ana Flávia Eu estava Em Belo Horizonte Em 1968 Ali Que nem o Caetano Veloso Entre as bancas De revistas E aí eu vejo Um jornal Jornal de debates E aí eu vejo Eu ainda A questão racial Estava internalizada em mim Mas eu não tinha feito nada Eu era estudante ainda Aí tem a capa De um homem negro Com a bata Denunciando o racismo brasileiro Eu li Esse jornal Três, quatro vezes Cheguei atrasado No trabalho Nunca mais A partir daí Foi o mesmo Mais de 20 anos Depois Mais de 20 anos Depois Eu contei Essa história Para Abdias Nascimento E ele disse Hélio Foi a última entrevista Para este jornal A última entrevista Porque é um jornal Em plena ditadura militar Em 1968 O jornal foi fechado Então É isso Abdias É quem me inspirou Ele Essa entrevista dele Me escancarou Para o racismo Eu tinha exatamente 21 anos Hoje estou com 78 Para vocês entenderem A importância De Abdias Na minha vida Obrigado Uau, professor Professor Aurélio Nós é que agradecemos Que coisa boa Te ouvir Ouvir Testemunha Desses processos históricos E quem diria não Para você Diz para mim Quem é que teria Coréu de te dizer não Imagina Você convoca As pessoas vão Você é autoridade Não é? Então É lógico Que você convoca As pessoas vão Não é não, Bianca? Já estou te passando Querida Por favor Sempre Muito obrigada Silvani É convocação mesmo Não tem como A gente não ir atrás Que honra Participar de novo Aqui do Pensar Africa na Mente E dessa vez Ainda na coluna Ipeafro Ainda mais Para falar Deste livro Tão importante Organizado Ou animado Pelo professor Hélio Santos E me orgulho demais De ter podido Contribuir E hoje ainda Fui chamada de jovem Junto com a Ana Flávia Então Só alegria mesmo Agradeço muito 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 Por nos receber aqui Silvani Eclênio De novo É tão importante Seu trabalho Tão fundamental Pensar Africa na Mente Muito obrigada Sempre Elisa Larkin Nascimento Que alegria Seu trabalho Também contribui Tanto com a gente Eu acho que eu disse Para você Que um dos primeiros textos Que eu li Da Sueli Caneiro Foi numa das coletâneas Organizadas por você Então também Assim Sempre muito grata Professor Hélio Santos Sem palavra Por tanto aprendizado Todos os dias E já já Vou falar um pouquinho Mais do senhor E essa minha malunga Ana Flávia Magalhães Pinto A gente combina O tema do artigo Sem combinar A gente combina Até tons da roupa Da live Sem combinar E ó Que alegria Tá assim Tão alinhadinha Sempre com a Ana Flávia Eu começo ali O artigo O texto do livro Falando que Escavar o nosso passado É necessário Para produzir Novas narrativas De quem nós somos Isso é memória E memória política Mas eu vou deixar Essa parte Para a Ana Flávia Tratar Porque ela é Nossa maior Nesse tema Então vou me dedicar A falar um pouco aqui Sobre a segunda parte Do que eu apresento No artigo Como a professora Negra por direitos Tem promovido Ações de incidência Política Nacional E internacionalmente Muitas delas Então defesa das cotas Sociais Para ingressar Na universidade pública Como mencionou O professor Hélio O enfrentamento Daquele chamado Pacote Moro O apoio A comunidade Esquilombola De Alcântara E aqui eu gostaria De fazer um parênteses Muito importante Que é um alerta Porque no 29 de março Na semana passada Quilombolas da comunidade Vista Alegre Lá em Alcântara No Maranhão Denunciaram um abuso De força Da polícia militar Acompanhada Da polícia federal Em uma ação De muita intimidação De muito ataque A quilombolas Em um despejo Em um despejo Que estava ali Comandado Pela própria aeronáutica Se a gente conseguiu Apoiar A ação quilombola Em defesa De seu território Durante o governo Bolsonaro É inaceitável Esse tipo De violação De direitos No governo Lula Que nós ajudamos A eleger Que tem Como premissa A defesa Da população negra Dos povos tradicionais Da população quilombola A ministra Aniele Franco Teve uma ação importante Muita gente Se mobilizou No governo E teve ali Uma parte Do pedido Da comunidade Foi acatada De não ter Aquela brutalidade Policial toda Só que essa comunidade Que já foi certificada Pela Fundação Cultural Palmares Ainda não tem O título da terra Ainda não tem A propriedade E vive constantemente Sob ameaças E sobre o descumprimento Daquilo que é Norma internacional De consulta prévia As comunidades quilombolas Para qualquer ação Então é muito importante Tratar disso Porque a coalizão negra Por direitos Tem trabalhado muito junto Com as comunidades De Alcântara Desde 2019 E isso aconteceu agora Nessa última semana Muito intensamente No final de semana Também escrevo brevemente Ali no artigo Sobre a campanha Tem gente com fome Que foi organizada Pela coalizão E por muitas organizações Da sociedade civil Para mobilizar Núcleos de distribuição De alimento E formação política Em todo o país Durante o período Mais grave da pandemia E também agora Quando o racismo ambiental Torna ainda mais vulneráveis As populações negras Então já foram atendidas Mais de 100 mil famílias Em periferias Favelas Palafitas Comunidades siberinhas Quilombos de todo o país Então vocês também Se puderem acompanhar Olhar os dados Ali da campanha Tem gente com fome Eu escrevo brevemente Sobre os atos de rua Durante a pandemia Sobre a DPF Pelas vidas negras Mas eu destaco mesmo Essa iniciativa Quilombo nos parlamentos E quando o livro Foi lançado Antes do período Do eleitoral Antes ali da data Da eleição A gente estava No calor Dessa iniciativa Todo mundo sabe Como é difícil A gente eleger Candidaturas negras No país Abdias Nascimento Fazia essa denúncia Do parlamento Um homem negro Eleito Que foi deputado federal Que foi senador E que trazia Essa denúncia Constantemente Para nós Mas no ano passado O laboratório De estudos De mídia Esfera pública Do IESP O ERG Junto com o Instituto De Referência Negra Peregum Fez uma pesquisa Sobre as eleições De 2014 e 2018 Entrevistando candidatas E ex-candidatas Negras Apontando os inúmeros Desafios Para eleger Ativistas De movimento negro Ao legislativo Então se as porcentagens São super baixas De pessoas negras Eleitas no geral Quando somos ativistas De movimento negro É ainda mais difícil A eleição E o principal desafio Para isso É financiamento eleitoral Sempre Porque o racismo Ele se manifesta Também dentro dos partidos Então a gente Tinha realizado Um encontro Em dezembro de 2021 Lá em Pernambuco Um encontro chamado Enquanto houver racismo Não houverá democracia Na cidade de Olinda E participaram ali Nos dois primeiros dias De encontro Representantes De organizações Da coalizão De todo o país E no terceiro dia Parlamentares negras E negros Comprometidos Com a agenda política Da coalizão Ao longo do encontro A gente definiu Estratégias da coalizão Para as eleições De 2022 Foi criado também Um grupo de trabalho Que definiu prioridades Do que a gente faria Ali em 2022 E retomar essa memória Compartilhar aqui Com vocês Me parece muito importante Até para a gente Conseguir avaliar O que foi esse processo Que é algo Que a coalizão Está fazendo Porque 2024 Está logo ali Então a partir Desses eixos De um desses eixos Foi articulada A iniciativa Quilombo nos parlamentos Qual era o objetivo Dessa iniciativa Era identificar Pré-candidaturas Negras Ligadas À coalizão Em todo o país Então o objetivo Era apoiar Candidaturas negras Que carregam As bandeiras Do movimento negro Para apoiar Essas pessoas Em suas candidaturas Ao Congresso Nacional Às assembleias legislativas E era uma iniciativa Suprapartidária A pessoa Podia estar afiliada Aos partidos considerados Ali pela coalizão Progressistas E alinhados À pauta antirracista Naquele momento Da publicação do livro Tinham sido identificadas 120 pré-candidaturas 36 cargos federais 84 estaduais Ou distritais Se eu não me engano De nove diferentes países Em 24 estados Então foi realmente Um mapeamento Muito abrangente Do qual toda a coalizão Foi protagonista Na identificação Dessas candidaturas E ali no dia 6 de junho De 2022 A gente teve um encontro Muito bonito Na ocupação 9 de julho Aqui em São Paulo Em que 50 dessas candidaturas Foram apresentadas Em uma atividade Que também contou Com presenças importantes De movimento negro Com o professor Eli Santos Que tinha já dado a letra Lá no encontro de Olinda Também estavam Sueli Carneiro Milton Barbosa Cida Bento Nilma Bentes Até o presidente Lula Entrou online Porque estava com Covid Mas foi realmente Um encontro Bastante significativo E aí quando eu conto No livro Eu conto um pouco Da formulação Dessa estratégia E da necessidade De apoiar Candidaturas negras Para termos mais Representação política Mas aqui na live Eu vou aproveitar Para contar um pouco Para vocês Dos resultados Dessa iniciativa Porque ali A gente estava Só na batalha Então eu estava Sempre tentando Atualizar os dados Então dessas 120 candidaturas Que eu mencionei antes Que tinham sido mapeadas Foram cada uma delas E é lógico Algumas eram de pessoas Que já tinham mandato E outras candidaturas novas A iniciativa Quilombo Dos parlamentos Foi uma das que Apoiou essas candidaturas Mas é evidente Que elas também tiveram Apoio de sua comunidade Apoio dos partidos Foi realmente Um trabalho coletivo Não foi uma ação Única da coalizão Obviamente Mas essa iniciativa Foi um apoio extra E a gente tem ouvido Das candidaturas Que foi um apoio Bastante importante Então essas 120 candidaturas Receberam no total 4 milhões 223 mil E 28 votos Então acho que é um número Expressivo Bonito Que deixou todo mundo Muito feliz E orgulhoso Foram eleitas Assumiram cargos 30 pessoas 10 deputadas Deputados federais Valmir Assunção PT da Bahia Dandara Tomazin De PT Minas Gerais Que agora é a nova Relatora Relatora Do projeto de lei De cotas sociais Amanhã à noite Aliás Ela tem uma reunião Com a coalizão Para falar sobre o relatório Do PL Da lei de cotas Carol da Artura Carol da Artura Do PT do Paraná Benedita da Silva Do PT do Rio de Janeiro Henrique Vieira Pissol Rio de Janeiro Talíria Petrone Também Pissol Rio de Janeiro Danise Pessoa Do PT Rio Grande do Sul Érica Hilton Pissol de São Paulo Orlando Silva Do PC do B São Paulo E Reginete Bispo PT Rio Grande do Sul Então Algumas Como eu disse Já tinham mandato E obviamente Pudemos contribuir menos Mas principalmente Para quem foi eleito Pela primeira vez Foi muito forte Esse apoio Da ação Que lombo nos parlamentos Fora essas Nós também tivemos 18 deputadas Deputadas e deputadas Estaduais Em diferentes estados Não vou mencionar Todo mundo Porque depois Vocês podem ler Direitinho Nas redes da coalizão E tudo mais Mas semana passada Eu encontrei em Brasília A Lívia Duarte Que foi deputada Estadual eleita Lá no Pará E a gente se encontrou Num seminário Sobre memória E eu falei Lívia Mas conta um pouco O quilombo nos parlamentos Ele de fato Teve alguma relevância Para a sua eleição Para você ter sido Eleita deputada estadual E ela me explicou Por que sim Por que era tão importante Receber esse apoio Se sentir conectada Com candidaturas negras No país todo Saber que ela não estava Sozinha Nos desafios do partido Que isso foi fundamental Para conseguir apoio Também financeiro Para conseguir investimento Nas campanhas Porque sem dinheiro É muito difícil eleger E até para as ações De comunicação O quanto Aquele encontro Quilombo nos parlamentos Rendeu para ela Também as melhores Fotos de campanha Porque ela estava Nesse ambiente Afro-centrado Nesse lugar De tanta força Tanta energia Tanta magia Isso daria para falar De muitas outras candidaturas Os relatos Que a gente tem recebido Fora isso A gente também tem 95 suplências E aí para mencionar Três que são muito caras A coalizão negra por direitos Douglas Belchior Suplente A deputada federal Aqui em São Paulo Vilma Reis Na Bahia E a Rubião Selima Lá em Pernambuco Então Apoiar A eleição Dessas pessoas Também Resultou Em Mônica Cunha Uma amada Ativista Assumir Como Vereadora No Rio de Janeiro Porque ela era suplente E subiu Para ocupar Um lugar na Câmara Então Somamos aí 30 parlamentares Que É uma ação Inédita Se a gente pensa Em algo Suprapartidário De movimento negro Com o mesmo objetivo Então agora A gente tem o desafio De trabalhar Conjuntamente Para as ações Necessárias De tudo que a gente Tem que transformar No país E também Para 2024 Que está logo aí A gente precisa De quilombo Nas câmaras Municipais De todo o país Porque esse país Que a gente sonha Ele não foi entregue Para nós Em 1822 Como nos diz Também o professor Eli Santos E ele nunca Será entregue A nós Só com muita Organização política Muita luta Na rua Mas também Nas urnas A gente vai conseguir As transformações Que a gente deseja Então a gente Precisa eleger Mais pessoas Que lutem Coletivamente Com a gente Para o enfrentamento Ao racismo E a gente Precisa organizar O povo negro Para participar Politicamente Não só na política Institucional Mas em todos os lugares Que muitas vezes Não encontra caminho Então a gente precisa De movimento negro Como um movimento De massa Nesse país Porque só assim A gente vai ter democracia Como nos lembra sempre A coalizão negra Por direitos Enquanto houver racismo Não haverá democracia Obrigada É uma honra muito grande Estar aqui com vocês E isso é vício de jornalista A gente escreve Mesmo em livro Para durar na história A gente escreve do hoje Não E eu estava assim Bianca Louca Para ter um balanço Como esse Que você trouxe aqui Do trabalho Feito Fiquei super Super feliz Não combinamos Você colocou no livro E trouxe para nós aqui Muito obrigada Professora Ana Flávia Magalhães Pinto Por gentileza Querida Que honra te ter aqui De volta Boa noite Silvani Boa noite A todas Todes E todos Presentes Em seus respectivos Locais De existência É uma Alegria Imensa Vir ao pensar Africanamente Que é uma Casa Que Tem nos Nos dado Acolhida Num momento Difícil E agora Permanece Acolhendo Nesse contexto Em que a gente Já não está mais Na pandemia Mas já descobriu Um jeito Muito Valioso Valioso De romper distâncias De romper limitações De ordem financeira E de fato A galera Que cada um Trabalho do professor O trabalho do professor Alessandro Que apesar de dizer Que não é o organizador Do livro Bom Eu só aceito Eu só aceito o professor Falar isso Se ele admitir Que ele é muito mais Do que isso Né Porque Ele É Alguém que tanto Nos inspira A ponto de Ele é um organizador De De projetos De projetos De vida digna De projetos De De uma De uma sociedade Né Em escala Ampliada Em que Haja Haja Respeito E cidadania É Pra todo mundo Né Sem privilégios Sem hierarquias É alguém que faz isso E portanto Quando ele chama O que que a gente faz? Eu não sei como Mas eu só sei Que eu vou ter que dar O meu melhor Nessas Adiante desse chamado Né E Nesse sentido Eu agradeço muito A construção feita Com a Lisandra de Almeida Que é a editora Da Da Jandaíra Que não poupou esforços Né Pra que essa publicação Saísse com essa qualidade Né E por certo É Eu tenho que agradecer A Bianca Santana Né Porque Tem uma coisa Que a gente precisa dizer Né Bianca Considerando A conexão Que A gente Decidiu Que é um princípio Um caminho de existência É A gente Combinou Sem combinar Porque a gente Já tinha combinado Então Então é só sintoma Né Dessas combinações Que como diz Conceição Evarista Eles combinaram De nos matar Mas como a gente Combinou De não morrer Aí a gente Acaba fazendo Essas coisas Aí que não precisa De assinar Nem registrar Em cartório Nada Né Mas É E também Ah Faltou falar Né Usar a expressão Básica De Silvani Salve Boa noite Afronautas Né Tava com saudade De usar Essa expressão Aí E com todos Esses Com todos Esses cumprimentos Eu vou dizer o seguinte É Como historiadora Essas 15 páginas Que Que eu enviei Para o professor Alho Santos Foi Uma das coisas Que eu tive mais orgulho De Produzir como historiadora Uma historiadora Formada Pelo que de melhor Eu Eu reconheço As pessoas Que me formaram assim Se não acham Eu sinto muito Mas eu sou uma historiadora Formada Pelo que de melhor A historiografia brasileira Tem hoje Né E pelo que de melhor O movimento social Negro Brasileiro Tem hoje Se eu sou O melhor quadro Eu tenho certeza Que não Mas eu tenho orgulho De poder dizer Que tive boas referências E aí eu tenho Uma responsabilidade De fazer algumas coisas Que contribuam E eu escrevi esse texto Num momento de De reconhecimento De demandas simultâneas Por expansão e síntese De reflexões Né A gente se mexe Se mexe Se mexe Se mexe Mas Há momentos em que A gente não está precisando Escrever Individualmente Um livro De 400 páginas Né Há contextos Em que O grande valor Está em textos Pultos Né E isso a gente Tem como referência Como um dos exemplos Bons para isso A nossa Bem lembrada Luísa Bairros Que produziu Assim como Sueli Sueli, Jurema São tantas Que tem produzido Sínteses Que tem o alcance De enciclopédias Né De vários volumes E aí foi bom Né E sendo Estando entre Essas novas Né Essas novinhas Essa new generation É esse lugar sim, Bianca Porque afinal de contas Né É A gente gosta De estar na presença De pessoas Com mais lastro E aí foi nesse sentido Que estando ali Lidando com Com esses Com esses Com esse cotidiano Né Da coalizão Da rede Nesses debates Sobre bicentenário Que Esse 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 texto Foi escrito Né Num Numa É importante dizer isso Né Ele foi escrito Porque o ativismo Tem provocado A gente A pensar O fazer A pensar E Praticar O fazer Acadêmico De maneiras Criativas Né De olhar Para isso E pensar Não basta só escrever A gente tem que Saber como posicionar Né É E eu resolvi Então lidar Com um período Né Eu poderia fazer Um panorama De 200 anos Mas eu resolvi Voltar Para 200 anos Antes E pensar E pensar Em um tempo Em que A Assembleia Constituinte A primeira Assembleia Constituinte Brasileira Contava com Pouquíssimos Deputados Negros Né Antônio Pereira Rebouças Francisco G. Acaiaba Montezuma Eram Dois Desses E Curiosamente Eles não se posicionaram A respeito De um tema Que é central Eles não Não tem registro Da opinião deles Sobre um tema Que é central Nesse artigo Que é As expectativas Que os constituintes Tinham A respeito Da cidadania Envolvendo Africanos Libertos E Outras pessoas Negras Libertas E nascidas Livres Né Esse é O X Da questão E Nesse ensaio Eu 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 optei Por fazer Uma reflexão Sobre Como a fixação De gente negra Livre Nas imagens Da escravidão Tem impactado As possibilidades De reconhecimento Desse segmento Populacional Como sujeito De cidadania Plena No Brasil Né É Eu defendo Que Essa falta De familiaridade Sobre as histórias Da liberdade Negra Né Constantemente Interditadas Pelo racismo Ela foi Ela foi Ela foi Historicamente Construída E ela tem Comprometido Um entendimento Crítico Sobre quem Somos E quem Não podemos Ser Até agora Como nação Né E aí E aí O que Que eu faço Eu Recorro A documentos De fácil Acesso Eu lido Com Fontes Que podem Ser acessadas No arquivo Da Câmara Dos Deputados Né Se vocês Colocarem Arquivo Da Câmara Dos Deputados Vocês vão Chegar A uma base De dados Digital Chamada Arquivo Histórico Digital Da Câmara E a partir Disso Vocês podem Até visitar Esses documentos Que eu Cito no artigo E outros Né Os principais Foram As Atas Da Assembleia Constituinte De 1823 E Uma 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 série De petições Né De uma Africana Cabinda De nome Maria Joaquina Denunciando Né Uma Violação Daquilo Que Pela Natureza Da petição A Assembleia Constituinte É uma Afirmação Da sua Certeza Como Naturalmente Uma Cidadã Brasileira Mas A história Mostra Né O que Foi Vivido Naquela Época E deixado Como Registro De memória Disponível Lá Onde a gente Pensa Que só Tem a História De homens Brancos Ricos Concentradores De renda A tal História Oficial A gente Encontra As nossas Os vestígios Das nossas Histórias Também Isso acontece Não só Com os Arquivos Da Câmara Mas todos Os arquivos Públicos Nesse País E aí A ideia É trabalhar Com esse Tipo De documentação Acessível A qualquer Cidadão Brasileiro Para estimular Que outros Exercícios De análise Histórica Sejam Praticados Também Por não Historiadores Historiadores Como forma De confrontar Essas políticas De memória Desumanizadoras Da população Negra Da população Indígena E de vários Outros Segmentos Vulnerabilizados E assim A gente Fortalecer Algo que é Muito caro Aos historiadores Mas é caro A própria Exercício De cidadania Que é O fortalecimento De agendas Historiográficas Antirracistas Porque o Pensar Africanamente Por exemplo Trabalha muito Nesse sentido Ao reconhecer Que é Muito importante Que a gente Se aproprie Das nossas Histórias Dispute A circulação Dessas informações Promova isso E desafie As instituições As várias instituições Que são Mobilizadoras E fomentadoras De políticas De memória A não Na verdade A serem Absolutamente Intransigentes Com a exclusão A redução A simplificação Do vivido Por nossa Nossa gente Em diferentes momentos Da história Desse país E aí eu começo Esse artigo Fazendo referência A uma A uma A uns versinhos Que foram Que foram Publicados Num jornal Chamado O Cascalho No Rio de Janeiro Que dizia assim Negro livre Não tem dono Negro livre É cidadão Se negro livre Não fora Que fora a Constituição Essa Esses versos Eles nos provocam A fazer uma Reflexão Sobre Por que O que sentido Faz A gente Efetivamente Seguir Falando Com tranquilidade Que A medida Da cidadania No Brasil É Uma cidadania Incompleta Que boa parte Da população Responde Pela condição De cidadão De segunda Classe Quase Cidadão Né É E a gente Precisa se perguntar Quais interdições A cidadania Plena Se tornaram Tão naturais A ponto De figurarem Assim Como Garantia Mesmo Da estabilidade Da própria Nação É Mesmo Sendo Base De sustentação Houve um controverso Bem comum Que não é pra todos Perceba A gente fala Como se natural Fosse Que a maioria Da população Fosse quase cidadã E segue Dizendo Que a gente Tem uma democracia Como É possível Falar em democracia Se a gente Tem Uma maioria Da população Que não Acessa Não é reconhecida Como Cidadã E cidadão Pleno E aí Já aproveitando Que a gente Está no meio Do caminho 22 passou E 24 Que é o ano Do bicentenário Da constituição Da primeira Constituição Brasileira É que A gente Precisa Pensar A população negra A partir desse lugar Da liberdade No início Do século XIX Algo que A Silvani Já escutou Uns trocentos Fez Toda vez Que a gente Vai discutir Esse tipo De coisa Eu falo Gente Lidem com o fato De que No início Do século XIX O Brasil Era o país Com a maior População De gente Negra Livre E liberta Das Américas Mesmo Tendo O Haiti Promovido A revolução Que extinguiu A escravidão Legal Naquela Porção Da ilha De São Domingos E não era pouca gente E o que A gente sabe Dessas experiências De liberdade Eu chamo A atenção No artigo Que Não foi Por acaso E os debates Estão lá Para a gente Visitar E acompanhar Uma das coisas Que resultaram Dessa constituição De 24 É que ela Estabeleceu A condição De apátrida Para africanos Que alcançavam A sua Alforria É uma novidade Na historiografia? Não Não Falar isso Nossa Foi a primeira pessoa Que soube Desse dado? Não Não foi Mas Parece que Não é Estranho Pensar Que gente Africana No Brasil Não seja Cidadão Né? E aí A gente Começa A observar Que havia Rejeições Muito Expressivas Né? Há exemplo Da manifestada Pelo deputado Pela província Do Ceará Pedro José Da Costa Barros Que assim Diz Eu nunca Poderei Conformar-me Que se dê O título De cidadão Brasileiro Indistintamente A todo escravo Que alcançou Carta De alforria Bom Veja Eu paro aqui Para fazer Uma observação Não Não reconhece Cidadania A escravo Que alcança Carta Carta De alforria Mesmo Com carta De alforria Ele segue Pensando Essa pessoa Como escravo E ele Continua Negros Bossais Sem ofício Nem benefício Não são No meu entender Dignos Dessa honrosa Prerrogativa Eu os encaro Antes Como membros Danosos A sociedade A qual Vem servir De peso Quando Lhe não Cause Males Julgo Por isso Necessário Coartar Tão grande Generalidade Concebendo Esse parágrafo Nos seguintes Termos Os escravos Que obtiverem Carta de alforria Que tem emprego Ofício Bom Ele estava se referindo A pessoas Que trabalhavam Dia Após dia Garantindo A existência Desse país Ele não estava Falando De pessoas Que ficavam Simplesmente Dormindo Em redes E sendo Abanadas Por serviçais Mas cabia Sustentar E aí A conversa Vai adiante Tem gente Que Se eu tiver Tempo Eu queria Expor Mais um trecho De Sabe E não vou Colocar todos Não Eu vou até Poupar Um certo Sujeito Que o professor Estando Na Bahia Conhece muito bem Que é o Visconde De Cairu José Maria Da Silva Lisboa Que participa Dessa Dessa conversa Aqui E eu vou Falar Do Do que foi Dito Pelo João Severiano Maciel da Costa Deputado por Minas Gerais Que via Como Muito Arriscada Abrir A livre Guarda Da cidadania Brasileira A tão amplos Setores E ele dizia Assim Deixarei Agora A consideração Da Assembleia Ou antes Chamarei Sua atenção Para decidir Se os africanos São tais Que de sua Admissão Livre E franquíssima Para o grêmio Da nossa família Nada Haja que temer Se podemos Arrasoadamente Esperar Deles Que sejam Afeitos Ao nosso País Onde Viveram Escravos E aos nossos Irmãos Que sobre ele Eles Exercitaram O império Dominical Se sabendo Eles Que nos são Equiparados Apenas Por serem Porros Não aspirarão A avançar Mais adiante Na escala Dos direitos Sociais Se sua Superioridade Numérica E consciência De sua Força Senhores Não avançarei Daqui Nem só Um passo Sejam Muito Embora Os africanos Admitidos A nossa Família Mas Emponhamos Condições Boas Para que Eles E para Nós Não sejam Eles De melhor Condição Que Os simples Estrangeiros Que valem Mais Que eles Não sejam Mais favorecidos Que os Mesmos Brasileiros Que nasceram Fora Do país A quem Impomos A condição De domicílio Dêmo-lhes Ocasião E tempo De provarem Que são Dignos De nós E de serem Membros Da nossa Família Eu faço Questão De registrar Esses E não Outros Trechos Reproduzir Aqui Para que as Pessoas Entendam Tenham Repertório Para dizer Com muita Tranquilidade As falas Racistas Nunca Estiveram Ausentes Dos grandes Salões Dos espaços Públicos Na vida Desse País Acontece Que Se alguém Como aconteceu Aqui Apontasse Que se tratava De preconceito De cor Ou de raça Sempre houve Quem dissesse Não Não é Bem assim Não é Disso Que se trata A gente Está pensando Em condições De promoção Do bem comum E essas Pessoas Tão afeitas A condição Do bem comum Criaram Um A condição De apátridas Para africanos Libertos Dois Estabeleceram A condição De cidadão De segunda Classe A brasileiros A pessoas Escravizadas Nascidas No Brasil Que se tornavam Libertas Porque Essas pessoas Não tinham Plenos direitos De cidadania Elas puderam Ser apenas Elas puderam Apenas Exercer O direito Político Parcialmente Em que sentido? Elas eram Autorizadas A votar Numa primeira Instância Mas não podiam Votar Na segunda Instância E não podiam Também Pela lei Serem Candidatas Toda essa luta Do quilombo Dos parlamentos Ela lida Com as Consequências Dessas interdições Que parece Que é dito Que não tem Recorte racial Nenhum Nesse esquema Acrescente A isso Que Há um cotidiano Que coloca Em dúvida Até mesmo A cidadania Se não A humanidade De gente Negra Que nasce Livre Que nascia Livre Nesse país No século XIX Será só XIX? E aí Eu trago O caso De Maria Joaquina Essa Mulher Cabinda Que ainda Hoje Está registrada Na documentação Da Câmara Dos Deputados Como a Escrava Maria Joaquina Só que eu vou Dizer uma coisa Se a gente Ler As peças Que foram Produzidas Por Maria Joaquina A gente vai ter Que admitir Uma coisa Ela é Uma Sujeita Que encontra Um representante Para verbalizar Perante a Assembleia Constituinte E o próprio Imperador Do Brasil À época A sua condição De livre Ela Entre 1822 E 1823 Ela travou Uma batalha Contra a escravista Eu não vou chamar Essa mulher De dona Proprietária Eu vou chamar Essa mulher De escravista E eu vou Inclusive Se eu não me trair Ao longo da fala Eu não vou dar O nome Para essa mulher Porque Esse nome Poderia ser Múltiplo Mas é capaz Que eu vou me trair Porque eu tenho Fixação em nomes Mas Pelo menos Fica tentativa Porque Inclusive Como sinal De como a gente Tem as nossas Vidas apagadas Quantas vezes Vocês não escutaram Histórias De escravizados Que não tem nome O escravo tal A escrava tal Pois é A gente pode falar Um pouco Da escravista A escravista Que submetia Maria Joaquina A não liberdade O que que acontece Maria Joaquina Era Uma quitandeira E ela trabalhava Ao ganho Na cidade do Rio de Janeiro Ela então Em dado momento Propõe A essa escravista A compra Da sua liberdade Ela acumulava Recursos Desse trabalho Fora Da casa Onde residia Ela propõe A escravista Diz pra ela Eu não aceito Dinheiro Eu quero Que você Me entregue Uma outra Pessoa Pra ser escravizada No seu lugar Maria Joaquina Teve que participar De um esquema Que pouca gente sabe Que foi instituído Pela própria escravidão Que é a alforria Por substituição Ela então Foi Ela foi imposta A tarefa De trabalhar Negociar Por uma pessoa No mercado escravista E apresentar Essa pessoa Ainda tinha Uma tarefa a mais Ela tinha que treinar Essa pessoa Pra assumir As suas tarefas Maria Joaquina Tendo Um trânsito É importante perceber Que não é fácil Ela era alguém Que Tinha um trânsito Na cidade A ponto de Não só Desenvolver Atividades profissionais De quitandeira Se autogerindo Ela conhecia As redes comerciais E ela Comprou Uma pessoa Pra que ela pudesse Ser livre A gente pode falar Traidora Canalha Bom O que você faria Em defesa Da sua liberdade Humanamente Falando Talvez a gente Não tenha parâmetros De subjetividade Desses africanos Pra gente Dimensionar Quais eram as Expectativas Vistas ali No horizonte E Maria Joaquina Faz tudo O que precisava Fazer E o que Que acontece Ao fazer Tudo isso A reação A resposta Que ela teve Da escravista Foi o que Eu vou ficar Eu vou ficar com as duas E ao resistir Ela foi vítima De tortura Tentativa de venda Para o Rio Grande do Sul E ela então Mobiliza a rede De apoio E foge Foge E começa a denunciar Esperante a Assembleia Constituinte Na expectativa De que aqueles senhores Garantissem a ela A condição De cidadã Que ela apostava Que tinha As pessoas Que estavam juntas Também Porque não tinha sido Definido Quem poderia ser Cidadão Parecia que a liberdade Era a medida Da cidadania Mas não foi E Maria Joaquina Então O que ela não sabia Era que Ainda que Ela conservasse A sua condição De liberta Acordada Com a escravista Ela jamais Seria cidadã Nesse país Porque ela era Justamente A expressão Do sujeito Que não Poderia ser Assim Considerada Ela era Uma mulher Africana Liberta A vulnerabilidade Dessa condição Gerou algo Gerou Um Uma Um cenário Tão grave Que não foram Poucas As pessoas Africanas Libertas Que passaram Por processos De Reescravização Um crime Previsto No código Criminal Do império Passados Todos esses Anos É impressionante Que a fixação De Maria Joaquina Na escravidão Não permita Que a gente No bicentenário Da independência E as vésperas Do bicentenário Da constituição Que a gente perceba Que a história Da cidadania No Brasil É a história Do racismo A história Do racismo No Brasil Não é necessariamente Só a história Da escravidão Então nesse sentido A gente tem a oportunidade De promover Um acerto de contas E uma reparação Histórica Que o marco Não é 1888 É 1822 A gente tem que confrontar Os parâmetros De cidadania Que fazem com que Até hoje A gente tenha Uma subrepresentação De pessoas negras No parlamento Que a gente tenha Uma desconexão Entre a imagem De pessoas negras E a imagem Do cidadão E que portanto Tantas violações De direitos humanos Sejam entendidas Como Normais Faz parte Do viver Do ser brasileiro Por isso que eu agradeço Muito A oportunidade De estar aqui Com vocês E ter participado Desse livro Que ajuda a gente A levar Esse reconhecimento Das nossas histórias Para lugares Que a gente Não está acostumado Obrigada Gente Uau Professora Ana Flávia Emocionante Emocionante Ouvir Você trazer Estas histórias Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada O sorteio do livro Foi feito Às 21 horas Como A gente Divulga Para vocês No material Ele é feito Automaticamente Por um software Que Verifica Quem Interagiu Lá Na Na Divulgação No perfil IP Afro E Faz o sorteio As duas pessoas Sorteadas São os perfis Zezé Menezes Está aí Acompanhando Por sinal E Jô Vasconcelos Saúde Bem-estar Jô Vasconcelos Saúde Bem-estar E A nossa Afronauta Fidelíssima Zezé Menezes Está sempre aqui Conosco Muito obrigada Muito obrigada Muito bom Gente As pessoas Dizeram Olha Bastante Reflexiva Sua fala História Comovente Eu fiquei assim Eu não conseguia E são histórias Nossas Que nós Precisamos Nos assenhorar Delas Precisamos Nos assenhorar Delas E Contá-las E Recontá-las E Provocar Reflexões Em cima Delas Então Gratidão Muito obrigada E aí Gente Antes da gente Passar aqui Para a nossa Rodada de Encerramento Deixa Já que A professora Ana Flávia Trouxe histórias O que vem aí Quinta-feira Na coluna Nossa História Conta Que eu acho Que é uma coluna Que é uma parceria Com a rede De historiadores Negras O Guilherme Botelho Ele vai trazer O artigo dele Música Preta Brasileira Um conceito histórico Ou rótulo musical A Caroline Barroso Raça Gênero E classe O que o livro didático Não conta Das nossas histórias E o Janaílson Macedo Vai trazer Racismo religioso Repressão E as memórias Da guerrilha Do Araguaia Veja o que Que esse pessoal Da rede de historiadores Negras Historiadoras Negras Encontra Gente O que eles Encontram Eles vivem Como é que eu diria Aquele pessoal Que vai em busca De pedras preciosas E traz pra gente Essas histórias Tão importantes Então Já aproveitei Pra dizer pra vocês Que eu tô esperando vocês Quinta-feira Nessa nossa coluna Maravilhosa Com mais histórias Que a rede De historiadores Negras Historiadoras Negras Nos apresenta Roseli de Oliveira Tá aí acompanhando Salve essa atividade Todas as pessoas Convidadas Que estão emprestando Seus saberes Para o fortalecimento Da nossa história Identidade E lugar presente Salve o professor Helio Santos Professora Ana Flávia Professora Elisa Larquinha Cimento Bianca Santana E Silvani A benção aos seus oris A Xeô Minha irmã Muito obrigada Muito obrigada mesmo Deixa Nós vamos nos encaminhar Pra Pra nossa Rodada de encerramento Pra as considerações De vocês Que não são finais Nunca Porque aqui no canal Pensarificamente Todos os diálogos Se desdobram E vocês têm sempre mais A contribuir aqui Então não são nunca Considerações Finais Por favor Pra que vocês possam fazer Suas compreensões Complementações Professor Elisa Fica pro final Pra fazer o fechamento Pra nós Professor Elisa Então Por favor Professor Helio Santos Todos que Assistiram aí As falas A nossa Ana Flávia Ela é historiadora Bianca Mas ela também É comunicadora Como você Porque ela tem Informação Interdisciplinar Nessa área Então Eu sei que hoje Ela está Diretora Então ela não vai poder Escrever roteiro Mas essa história Da Maria Joaquina Eu vou Parquei pra cima Dos cineastas negros Merece uma minissérie Sabe? É fantástico No final Quando ela Volta Traz uma pessoa Esclavizada Para substituí-la E a escravista Diz Eu fico com as duas Eu fico imaginando Porque a Silvia Aní Falou Nós temos que contar As histórias Ora No passado Hoje Nós temos que usar Essa tecnologia Da comunicação Pra realmente Fazer essa reflexão E essa é uma história Que você puxou Ana Flávia A várias outras Eu já ouvi O doutor Ed Silva Contar outras Voltadas a julgamentos A histórias fantásticas Mas eu queria concluir aqui Dizendo que A esperança Dessa coletânea Foi inspirar Algo que reverta A anomia racial brasileira E É importante Também agradecer A Lisandra Almeida Foi a competência Da direção Editorial dela Que permitiu Que o nosso livro Ficasse tão bonito E conseguisse sair A tempo Eu também tenho que Agradecer O Instituto Sare Que Nos patrocinou Nessa primeira edição Mas a segunda edição Porque a primeira esgotou Eram 1.500 exemplares Um livro grande A segunda edição Está saindo agora Há uma demanda Já Em perspectiva As pessoas compram E não estão conseguindo Receber o livro Mas É isso Tem uma segunda edição No forno Que vai acontecer Agora Agora em abril Então é isso Eu preciso De reiterar aqui A você Silvani Essa oportunidade Que você me deu Você já tinha me chamado Antes Você vê como é que é Eu tive a sorte De vir com a Bianca E com a Ana Flávia Mas supervisionado Por Elisa Larquin E eu acho que a gente Tem que publicizar as coisas Eu quero aproveitar Aqui De estar muitas pessoas Assistindo De pessoas Que pensam A questão racial Eu quero dizer Para você Elisa Larquin O orgulho imenso Que eu tenho De ser seu amigo E desse período todo Ter acompanhado você Você é companheira de vida E de luta Da nossa referência maior Que é a Bidias Nascimento Então você sempre terá Um espaço Muito importante Você Não é nenhum espaço Você faz parte Da nossa luta E A nossa Bianca Santana Começa a história dela Falando De algo Muito caro Para mim E para você Elisa Que é o Cais do Balom Ela cita um senhor Que reclama Da ausência Daqueles procedimentos Fúnebres Para vários escravos E é por isso Que essa pessoa Da história dela É uma pessoa Que se refere Ao Cais do Balom E que é algo Tão importante Para mim Para você E que a gente Tem trabalhado Eu acho Que o momento Ana Flávia Bianca Silvani E Elisa Eu acho Que é uma época De colheta Nós não vamos Fazer tudo Mas eu acho Que é uma época De colheta Há muito tempo Pessoas como Abidia e Lélia Abriram com as mãos As estradas Que nós temos hoje Ainda são estradas Íngremes Eu sei disso A roda do racismo Todos nós sabemos Que girou Há uma maior percepção Da sociedade brasileira Em relação ao racismo Mas esta maior percepção Em contrapartida Fez também Com que o supremacismo Branco Perdesse a sua vergonha E saísse à rua Então a gente Sabe disso hoje Mas eu penso Que é um momento De colheta Elisa Eu quero dizer aqui Publicamente Da importância Que você tem Para todos Ativistas negros Da minha geração Então é isso É importante Que você saiba A palavra respeito É absolutamente Inadequada Nós nutrimos Por você Afeto Isso está Em outro patamar Então nós Nutrimos Por você Afeto Você sabe Que todos nós Toda a minha geração Tem por você Afeto Você É nossa E Estou aproveitando Essa oportunidade Para falar isso publicamente Não adianta Ligar para você À 11 horas da noite E confessar Esse amor Da minha geração É preciso ser dito assim Com a cara limpa Para todos ouvirem Muito obrigado Pela oportunidade Silvanita Perfeito Professor Hélio Perfeito Muito obrigada Acho que você expressa Muito Do que nós sentimos Também Do nosso afeto Do nosso respeito Em relação A toda essa trajetória E esse trabalho Da professora Elisa Eu que no caso Trabalhando com a educação Nas relações Antico-raciais Me inspirei muito 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 No trabalho dela E Tivemos trocas Que foram importantes Nesse processo Bianca Por favor Querida Eu vou tomar a liberdade De aproveitar Esse tempinho final Para fazer o que eu fiz No lançamento presencial Em São Paulo Que foi ler O início do meu texto Que tem exatamente Essa menção Que o professor Elis Santos fez Abre aspas Sabe por que Há tanta violência No Rio de Janeiro? Porque as pessoas Sequestradas na África Trazidas nos navios negreiros Que morreram Naquele cais Do Valongo Não foram enterradas Com dignidade Seus corpos Não receberam Tratamento fúnebre Adequado E suas almas Seguem vagando Enquanto Não trouxermos Sacerdotes De todas as matizes Espirituais Para encomendar Os corpos Seguindo os situais Necessários O Rio de Janeiro Não terá paz Fecha aspas Quando eu vi O senhor De terno e gravata Sentado na plateia Do auditório De uma associação De advogados Depois de um debate Sobre relações raciais Pensei que ele Manifestasse Algum adoecimento Psíquico Respondi De forma genérica O que não era Uma pergunta E fiquei perturbada Com a verdade De sua enunciação Apesar da fantasia Proposta Volta e meia A imagem invocada Por ele Retornava Depois Dois ou três anos Depois Li a norte-americana Jane Sharp Em Ghosts of Slavery Ela afirma Que é um livro De 2003 Ela afirma Que a escravização Negra Segue como Uma história Assombrada Perturbando Continuamente A vida de pessoas Negras Na diáspora As histórias Do passado Continuariam A vagar E a se repetir Insistentemente Por não terem sido Devidamente contadas Muito, muito, muito Obrigada A vocês Dessa sala Por contarem Essas histórias Por contarem As nossas histórias Muito obrigada Silvani Eclênio Por esse canal Que é um presente Enorme Para todas nós Muito obrigada Elisa Larkin Pelo seu trabalho De uma vida Muito obrigada Professor Hélio Santos Por nos ensinar Diariamente Com tamanha Generosidade Muito obrigada Ana Flávia Magalhães Pinto Sempre Uma honra enorme Estar com vocês E com gente linda Que foi mencionada Nesse chat Zezé Menezes Foi marmelada Você ganhar o livro Mas você merece Tudo de mais lindo Obrigada E como merece E como merece Bianca Você me A sua fala Foi tão inspiradora Você trazer Esses trechos Que eu busquei aqui Professora Flávia Uma frase Que o Adriano Coutinho Postou no chat Em relação A nossa coluna Com a rede De historiadores negros E historiadoras negras Ele escreveu A coluna Nossa história conta Ele escreveu E como conta Conta a nossa história Dá um funeral Digno Aos nossos ancestrais Nos permite Ser visibilizados Do presente E dar um futuro Digno Aos nossos descendentes Eu nunca esqueci Essa frase Que ele colocou No chat Em relação Ao trabalho Da rede De historiadores negros Historiadoras negras Em relação A coluna Nossa história conta Eu copiei E colei Aqui Porque é uma frase Que eu não quero esquecer Entendeu? Que eu não quero esquecer E já passo pra você Professora Ana Flávia Sem condições Pessoal, obrigada Isso dá sentido A tanta coisa Sim, eu acho Que essa frase Do Adriano Quando ele colocou No chat Num dia Da coluna Nossa história conta Eu falei Essa frase Não pode se perder Esse trabalho Que esse trabalho Da rede Dá um funeral Digno Aos nossos ancestrais Nos dá Visibilidade No presente E possibilita Um futuro Diferente Eu achei Disse tudo Disse tudo Mas eu te deixo Eu te deixo falar Depois da professora Elisa Se você quiser Eu até recuperei Eu até recuperei E é preciso dizer A gente não conta O quanto custa Para o canal Pensar africanamente Existir Parece que a única Dificuldade que tem É manter a internet Estável Na hora da transmissão Não é A dificuldade Da coluna Nossas histórias Não passa só Por ter um lugar Para publicar Entre outras coisas Passa Pela Pela confiança Das pessoas Em escrever Numa chave Que não é Que foi Estimulada Até mesmo Pela universidade E que a gente Não sabe direito Como fazer E que a gente Inventou E essa E a credibilidade Estar nas nossas Invenções É um dos Grandes desafios Porque a gente Foi ensinado Que o Que a gente Faz E como a gente Faz É frágil Romper com isso É muito difícil E quando alguém Entende O sentido Do nosso Desejo Mais genuíno E expressa Dessa forma A gente A gente Descobre A gente Na verdade A gente Recebe aquilo Que é preciso Também Sabe O reconhecimento De algo Que a gente Não tem nem Coragem De dizer Que é Reconhecer A nossa ousadia A vontade Era essa mesmo A gente não vai dizer Que não era Mas A gente Também Por conta Das nossas Práticas Traumas Etc Falar que O interesse Da coluna Nossas histórias Era esse Tem sido Tem sido Esse E o vários Outros É arrogância É presunção E ouvir isso De alguém Que a gente Nem sabe Não tem Nenhum Convívio A gente Não é inútil E a gente Está honrando Esses esforços Que nos Trouxeram Até aqui E a gente Pode A gente Precisa Falar isso Porque isso Redimensiona Essa falsa Modéstia Do professor Hélio Santos Dizer que não é Organizador Desse livro É Não é mesmo Não É muito mais Que isso Então eu agradeço Muito por tudo Por hoje Por todos Os dias Professor Hélio Silvani Elisa Eu estive Assim Com Elisa Elisa a gente Esteve juntas Embora De uma maneira Que O anonimato Tem força Primeira vez Que eu estive Na sua presença Foi quando Abdias recebeu O prêmio De O título De doutor Honoris Carlos Na ANB Você não fazia ideia De que eu existia Mas a luta Fez a gente Se encontrar E ressignificar Esses encontros Estabelecer parcerias Que Não importa Se a gente É amiga De frequentar Uma casa Da outra A gente É parceira Naquilo que a gente Entende Por ser Por ser Indispensável A vida Então eu agradeço Muito De estar aqui Com Com Bianca Que é alguém Que Ah Bianca Eu quero Envelhecer Do seu lado Ah Mas eu quero Daqui a um tempo A gente A gente está aqui Com Falando assim Ah E porque convidamos As mais novas As jovens Tá A gente ainda Vai viver Isso A gente ainda Vai viver Isso Obrigada Silvaninha Mais uma vez E sempre Obrigada Querida Professor Aurelio Santos Só tinha que estar Aqui Era hoje Mesmo Né Era hoje Mesmo Só tinha que estar Aqui Deixa ver Parece que A professora Elisa Teve algum Probleminha De conexão Mas De qualquer maneira Nós Estamos Encerrando De como Tinha que ser Né Ah Voltou Olha Estou dizendo Que aqui Se cai Volta logo Porque a gente Não é de ficar no chão É verdade É verdade Olha Eu perdi A última frase Aí da Da Ana Flávia Mas eu agradeço Muito essa Puxa Que emoção Que noite de emoção Realmente Eu só posso dizer A vocês Que Toda emoção Toda essa emoção Todo esse afeto É meu Para vocês Para Para essa luta Que eu tenho Um compromisso Anterior A conhecer o Abdias Inclusive Num outro contexto Mas Eu saí De um trabalho Na penitenciária Lá De Ática E Tendo conhecido O Brasil Encontrei Com o Abdias Então Tudo isso Veio uma Parece Parece que Essa questão É Tem caminhos Traçados Mesmo De formas Que a gente Não conhece E dizer Dizer que o Valongo Essa questão Da Presença De todo esse passado Que passou pelo Valongo E que E que resume Tantas Lutas Tantas Pessoas Que passaram Por esse processo Mobiliza O IPAF Nós fazemos parte Do comitê Gestor Do Valongo Que está começando Agora A fazer Os seus trabalhos Com a participação Da sociedade civil E esperamos Que seja Um Um caminho Produtivo Mas nunca é fácil E E Isso Eu acho Que o livro Também Me traz Assim Essa Ideia Que eu Eu quero Fazer Uma Dentro desse Contexto Sobre o Valongo Fazer uma homenagem Ao Instituto Pretos Novos Que Acompanham A trajetória Desse instituto Desde Os anos 90 Quando Coincidiu De uma Certa forma Com Uma Questão Similar Que acontecia Em Nova York Onde Um prédio Foi construído Sobre um Lugar Que O Movimento Negro Descobriu Que era Um cemitério De pessoas Escravizadas Só que Há uma Diferença Muito grande Doutor Hélio Santos Lá em Nova York Eu pude Visitar Aquele lugar Fizeram Como iniciativa Do movimento negro Da população negra Lá Fizeram Um Um Monumento Monumento Não Um centro Belíssimo De homenagem A essas Essas pessoas Mas eram Covas Eram 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 Lugares Onde Uma Pessoa No seu Caixão Era enterrada Aqui no Valongo Ana Flávia Os copos Eram Jogados No monte Como se fosse Lixo Os copos Se amontoavam Tanto que tem Esses Depoimentos Que certamente Vocês Conhecem Do cheiro Da cidade Que era uma coisa Terrível Então Esse clamor Do texto Que Bianca Inicia O seu Texto É um clamor Que a gente Não consegue Deixar de ouvir E de saber Que essas vidas Estão Ainda Precisando Ser resgatadas E Aí eu Fico pensando Naquilo que Eu vejo Como A Dinâmica Que Nos move Que é Esse Do genocídio Expresso Nessa tragédia Que é o genocídio Da população Negra Mas ao mesmo Tempo é o Quilombismo Que é A Força E o espírito E a capacidade Incrível Desse povo De se Constituir Em liberdade De construir A sua vida Em liberdade Dentro dessas Circunstâncias Das mais Terríveis E trágicas E a nossa Continuação A nossa Tudo isso Que a gente faz Na coalizão negra Por direitos Nos quilombos Parlamentares Nos mandatos Que a gente Constrói Nas nossas Organizações Da sociedade Civil Tudo isso É A maneira A forma De continuação Dessas vidas De uma forma Construtiva Positiva De celebração Que sempre está Que é A marca Dessa vivência Do povo Preto No Brasil E no mundo Então A gente A gente Meio que Vive isso Nesses momentos Eu agradeço Continuamente Permanentemente O privilégio De estar com vocês Nesta luta Porque é uma das coisas Mais dignas Que o ser humano Conseguiu produzir Nesse mundo Então Obrigada E boa noite Obrigada Gente Por nos fortalecerem Sempre Muito obrigada Adriano Coutinho Está aí Eu nem te pedi Autorização Para divulgar A frase sua Que eu peguei No chat Viu Adriano Coutinho Mas agora Você já sabe Você estava aí Acompanhando Então Eu anotei Muito obrigada Por Por terem Estado conosco Hoje Parece que De alguma forma Eu estava Precisando disso E vocês vieram Muito obrigada Professora Elisa Bianca Professor Hélio Você quer dizer Alguma coisa? Não? Professor Hélio Queridíssima Professora Ana Flávia Diretora agora Do Arquivo Nacional O professor Carlos Teixeira Colocou aqui Estamos contigo Na defesa Da sua permanência No Arquivo Nacional Viu? Professora Ana Flávia E a gente está acompanhando E nós temos um vídeo Para poder fechar Aqui Mais uma Contribuição Das tessituras Do nosso querido Poeta Milson Santos Eu vou puxar aqui Já agradecendo A vocês Afronautas Agradecendo A Maria Bárbara Nossa queridíssima Conceição Leal Estava te procurando No dia desse Não consegui Seu contato Me manda Porque eu preciso Falar contigo Quero te trazer Aqui no canal Por favor Afronautas Eu agradeço imensamente A cada um E a cada uma Por nos fortalecer Sempre E a gente vai fechar De maneira Belíssima Com mais um vídeo Das tessituras Do querido poeta Milson Santos E eu estou aguardando Vocês Na quinta-feira Às 19h30 Mais uma edição Da coluna Nossa História Conta Até lá Vamos lá Cadê o fim Neymar Desviou-se Do caminho Da escola Procurou Emprego básico E se jogou Nas drogas A harmonia Ficou medida Na pistola Putaria Energético Pó Vodka E daí E daí Se a mangueira Está sofrendo O momento O agora É o que importa Um fode Outro se fode Dor Apavora Várias queijas E Neymar Não voltou Mais à escola Os bicudão Estudam E marcam Na história Os cabeção Se mantendo Compromisso Os regolombras Mal pegam A linha De raciocínio E já Autotitulam-se Costureiros Da trajetória Repetem Grandes Frases Pancadas De grandiosos Pensadores De outrora Mas não conseguem Ampliar o entendimento Porque aprenderam A não gostar De ler E não gostar De escola As faculdades Vivem cheias De formandos Porém As bibliotecas Continuam vazias Extra, extra Compre seu título De universitário Está barato A mensalidade Custa menos Que o mínimo Salário Uns por amor Um monte pelo mercado Cada um por si Todos confusos Com a velocidade Das horas Enquanto Dois ou três Estão concentrados No estudo A grande massa Finge Finge Estar indo A escola O crime Expresso Exige pouco Do seu candidato Se for De matar Ou morrer Está rápido Cuidado Com o vício Escutou Neymar Porque o novinho Mata mesmo Na frieza Sem diálogo Comprou Não pagou É dedo apertado E fim de papo No comércio Das cartas marcadas Irmão É jogo rápido Não tendo os tempos Nem papo furado É nem afinado Trata o pó Passa o prato A festa rola A guerreira manchora O comércio Segue no pânico E na escolta O rabecão Chega na manhã Lá para as sete horas Carrega o corpo De Neymar Morto E cai fora Isso toma Proporção Cada vez maior À medida Em que fechamos Os livros E deixamos De ir À escola A bala Acerta Milhares De Neymars Enquanto Um Neymar Se acerta Com a bola A lula De Neymar Aстран Inscreva-se O De Neymar A A Legenda Adriana Zanotto